Se desmarca, João! Não vai! Vamos, Júlia! Vem, Júlia! Vem, Júlia! Vai, Júlia! Vamos, Júlia! Vem, vem! Mestre na porta! Fale, fale, fale! Vamos, Júlia! Fale, fale! Vamos, Júlia! Aplausos 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 Sem falta, sem falta Carrega Calma Aplausos 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 Obrigado. Aplausos 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 Boa, Boviel! Boa, Boviel! Boa, Boviel! Tente peixe, tá? A Mota A нем v high facet We have a good streak tá orada Vai 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 vai! Aplausos 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 Não, 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 não. Obrigado. Obrigado. Obrigado.